Sobre o socialismo, eu dizia que é legítimo essa confusão que existe com o socialismo, porque, de fato, esses regimes que nós vimos prosperar em alguns lugares não conseguiram contemplar um elemento fundamental do socialismo, que é a democracia, que são as liberdades democráticas. E não conseguiram por um conjunto de fatores. Cada um tem a sua particularidade. Cuba, por exemplo, vive um bloqueio terrível dos Estados Unidos, uma pressão permanente dos Estados Unidos, tentando derrubar o governo. Então, isso também ajuda a uma mentalidade que é formada num exército, porque o governo cubano foi formado a partir de uma guerrilha, e, portanto, com uma estrutura mental de exército, acaba gerando um governo que não conseguiu ampliar as liberdades democráticas, mas conseguiu avanços extraordinários do ponto de vista social. Então, nós não temos democracia real em lugar nenhum, na minha opinião. Em lugar nenhum. Nós temos no Brasil democracia? Não. Nós temos liberdades democráticas, mas nós não temos democracia social. Porque nós temos exclusão, nós temos desigualdade, nós temos uma absoluta, uma completa falta de oportunidades para a maioria do povo. Então, isso também não é democracia. O socialismo que eu defendo é o socialismo com democracia. Não existe um lugar nenhum do mundo? Não, não existe. Eu não tenho um modelo para apresentar. Eu não tenho um modelo. Nós temos que construir o nosso próprio modelo. E se esse modelo que nós vamos construir vai ser chamado de socialismo, de comunismo, ou do que quer que seja, isso, o nome, o rótulo, é secundário. O importante é que nós precisamos construir um modelo onde o lucro não esteja acima do bem-estar das pessoas. Essa é a questão. O capitalismo foi um avanço extraordinário em relação ao feudalismo. Se nós vivêssemos no feudalismo até hoje, nós estaríamos no atraso completo. Então, o capitalismo propiciou um desenvolvimento econômico que gerou muita riqueza. O problema é que essa riqueza ficou concentrada. E a desigualdade brutal é a marca do capitalismo. A opulência é a outra cara da miséria. Para que alguns tenham uma riqueza equivalente a 400 milhões de reais, outros têm que viver do Bolsa Família. Então, essas maravilhas do capitalismo não chegaram para todo mundo. E algumas, nem as coisas básicas não chegaram. O saneamento básico, por exemplo, nós temos 50% da população brasileira vive em áreas que não têm saneamento básico. Então, achar que o capitalismo é um sucesso, só alguém que realmente está fora da realidade. Só está olhando para o seu próprio umbigo, sendo que o seu umbigo está bem. Porque tem gente que olha para o seu próprio umbigo e enxerga que a coisa não está bem. Porque ele próprio não está bem. Por isso que eu falei aquilo para o Danilo Gentil. Só acha que o capitalismo é um sucesso porque tu está numa situação privilegiada em relação à grande maioria do povo. Nós aqui, talvez, a grande parte de nós que estamos aqui, somos privilegiados, entre aspas, não estamos numa miséria absoluta. Mas mesmo quem não está numa miséria absoluta vive a dificuldade do endividamento, vive a dificuldade de um esporte público que é uma porcaria, de uma saúde pública que é uma porcaria, tem que fazer um esforço enorme para pagar um plano de saúde, de não ter acesso a uma educação pública, tem que pagar a educação privada. Então, não ter uma moradia decente, tem que pagar um aluguel exorbitante, não ter um lugar de lazer, ver os seus espaços públicos sendo apropriados pela especulação imobiliária, como está acontecendo aqui na Orla do Recife e nas Orlas de todas as cidades do Brasil. Então, esse capitalismo não deu certo. Ele não funciona para garantir o bem-estar da maioria do povo. Nós precisamos construir um outro modelo. O programa que o pessoal está apresentando nessa eleição não é um programa diretamente socialista. É um programa de transição, é um programa que faz reformas, propõe reformas, como eu disse, radicais, porque vão à raiz dos problemas e acumulam no caminho da construção de um outro modelo, que nós chamamos de socialista, mas que pode ter o nome que tiver um outro modelo onde o lucro não esteja acima da vida, onde o lucro não esteja acima do bem-estar das pessoas. E esse modelo não vai sair da minha cabeça ou da cabeça de algum intelectual iluminado. Esse modelo vai ser construído nesse processo de luta do povo brasileiro. Então, um governo do pessoal seria apenas o início desse processo, porque não se constrói o socialismo por decreto nem por eleição. é um processo de lutas e de enfrentamento que um governo do pessoal teria a condição de desencadear a partir desse programa de transição, de reformas radicais, de enfrentamento ao capital. Porque reforma agrária, por exemplo, é uma reforma, como o próprio nome já diz. Aliás, a Revolução Russa, que foi a primeira grandiosa e belíssima revolução que tentou construir um país socialista, foi feita com três palavras de ordem. Pão, paz e terra. E foi assim que se começou a construir o primeiro Estado Socialista. Que não acabou bem, que não acabou bem, mas foi uma tentativa. E nós vamos ter que fazer quantas tentativas forem necessárias até se conseguir. Porque esse modelo que está aqui já se comprovou que não tem condição de atender ao bem-estar da maioria da população e que é preciso construir um outro modelo onde haja um poder realmente popular. Onde não só o Estado tome conta da economia, mas o povo tome conta do Estado. E o poder, de fato, seja exercido pelo povo. E não em nome do povo, a partir de alguns escolhidos, mas sim, a partir de uma democracia direta, de uma participação direta do povo, que, evidentemente, é um processo que se constrói no dia a dia e não vai ser do resultado apenas de um processo eleitoral.